A canção fala da partida, da partida de pessoas que amamos e nomeadamente de mãe, da partida de uma mãe. E inspirou-me para escrever a canção e dedicá-la também a todas as pessoas que perdem as suas mães. E o coração bate mais rápido, efetivamente, quando pensamos nas pessoas que amamos e se elas partem, o coração bate mais rápido. Então também foi essa a ideia minha e do produtor, de Gerser Marta, de criarmos essa dinâmica, essa mudança na estrutura. A nível de BPM, vai buscar muito Angola, esta música é um quilapanga, e no fim as guitarras estão muito angolanas ali no fim, a serem tocadas de uma forma muito tradicional. portanto, é uma canção de força, também de relembrar as nossas raízes, as minhas raízes, de Angola. E é uma homenagem a todas as mães também. E estou muito grata porque a menina ainda está por perto. Já era um desejo que tinha há muito tempo, fazer algo a solo. Senti-me preparada para começar a escrever também. Portanto, a minha ideia é ter o meu álbum. Espero que seja desta vez. Tossura, ternura. Como correu hoje? Hoje foi um dia super bonito, foi uma viagem muito bonita. Eu iniciei esta viagem com a família, com os amigos, porque todos os profissionais que estiveram aqui hoje, já os trago de há muito tempo. A Andreia, a Ana, a maquilhadora, a Ana Felipa e os mais recentes, a Ana Rocha Nané, a Mariana Rocha e o Manuel Cunha, que fazem parte da agência que me representa. Também conheci novos amigos aqui no estúdio, que é o Rui Coelho, e o João Borrega, que também deram aqui uma ajuda muito preciosa para a concretização deste vídeo, que trabalhou muito à base de iluminação pensada também pela Ana Rocha Nané e toda a equipa da Brand Fire. e eu acho que foi um dia muito positivo, até fizeram um churrasco lá fora, portanto, para vocês terem noção do que foi gravar este vídeo. Não podia deixar de agradecer à bela florista, que se disponibilizou imediatamente quem ofereces-nos todas aquelas flores maravilhosas. Também quero falar de quem me vestiu, porque não podia deixar de dizer quem fez o meu vestido, que foi o Gabriel Daros, que é um excelente profissional também. Para mim, eu acho que um dia todos, ou muitos de nós, ou quase todos, vamos ouvir falar muito do Gabriel Daros. Fiquem atentos. Este vestido vai dar que falar.